E aí gatitas e gatitos, como é que vocês estão? Vou trazer pra vocês um arrume-se comigo para um date. Só que esse date é com uma pessoa muito, mas muito especial pra mim. E eu estou muito ansiosa porque a gente vai sair, vai comer, hoje é sexta-feira. E como é uma pessoa muito especial pra mim, nada melhor do que... né? Com esse vídeo aqui, com esse arrume-se comigo, eu não estou prometendo nada, mas quero entregar tudo pra vocês. Então já grava o meu zero agora, porque eu quero ir de zero a 100 muito rápido ainda hoje. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita pra deixar o seu like, pra você me ajudar a se inscrever aqui embaixo, que é o seu canal de paraquedas, pra mim já chegar na minha meta de 100 mil inscritos. Cara, me ajuda a chegar nessa meta até o meu aniversário, que é dia 9 de agosto. Me segue nas minhas redes sociais, principalmente no meu Insta. Vai lá me ajudar a bater 15 mil seguidores no meu Instagram. E eu acho que é isso, gente. Agora eu vou começar a me arrumar, porque literalmente eu estou com o cabelo sujo, eu preciso tomar banho, limpei a casa hoje. A primeira coisa que eu vou fazer pro meu go-up é matizar o meu cabelo. Porque, gente, ele já tá ficando amarelado e eu gosto dele acinzentado. Vou mostrar pra vocês o produtinho que eu uso pra poder matizar o meu cabelo. Eu tenho aqui os meus produtinhos de cronograma capilar. O meu cronograma hoje, porque o meu shampoo neutro acabou. Porém, eu uso aqui o meu negocinho de platinar o cabelo. E eu uso esse daqui, pra quem quiser saber. É esse produtinho que eu uso pra deixar ele no tom branco. Quero bem pátio, porque, né, gente, sexta-feira à noite... A gente tem que ir bem patricinha, né? Vou separar o meu cabelo e vou começar a mostrar pra vocês como é que eu passo tudo bonitinho. Eu deixo em torno de 10 minutinhos só. Porque a minha mecha, ela é muito, mas muito, 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 muito frágil. Então, se eu deixo por mais tempo, o meu cabelo quebra. Já separei minha mecha. Isso aqui foi o corte químico que eu tive no meu cabelo quando eu descolori. Se quiser ver o vídeo que eu descolori o meu cabelo sozinha em casa, vai tá aqui na descrição do vídeo. Depois desse vídeo aqui, você vai lá assistir. Com luva, porque, gente, eu não tenho luva. Então, assim, a gente vai literalmente, na fé de Deus... Esse matizador, ele é muito cheiroso. Mano, ele tem um cheirinho muito gostoso, que depois deixa o cabelo também muito cheiroso. E explicando bem rapidinho pra vocês como é que eu potei no meu cabelo... Depois de separar a parte loira do meu cabelo, eu vou separando por mechas de poucas quantidades. E vou passando o produtinho primeiro pelas pontas, porque as pontas do meu cabelo não descoloriam que nem a raiz, vamos dizer assim. Então, a raiz é uma cor mais clara e as pontas é um pouquinho mais escuro. Então, depois de passar em todas as pontas, eu volto tudo de novo e vou voltando pra raiz e trazendo pras pontas novamente. É basicamente isso. Eu também tenho a parte de baixo do meu cabelo descolorido, porém, eu não passo tanto produtinho. Não fico descolorindo muito, porque é muito sensível. Meu Deus, olha a situação que vocês estão me vendo. Mas, enfim, gente, acabei de passar. Vou deixar agindo 10 minutinhos no meu cabelo. E vou para o meu banho. Ah, e já estou no banheiro pra tomar o meu banho. Estava vendo aqui que minha mãe comprou esse negócio aqui da Salon Line, ó, de shampoo e condicionador. E ela não abriu ainda. Então, eu vou abrir porque ele é liso extremo, é feito super liso. Eu vou testar, eu vou testar esse negócio aqui com vocês, pra ver se é bom mesmo. Espero do fundo do meu coração que o meu cabelo não fique ressecado. Se meu cabelo ficar ressecado, eu vou ficar muito. Guys, lavei o meu cabelo com shampoo e ele ficou assim. E a minha média não dá pra ver direito. Eu quero muito ver o resultado quando secar. Eu vou tirar o excesso de água do meu cabelo com a toalha. O modo de uso do condicionador pede pra deixar pelo menos de 1 a 3 minutos. Vou terminar o meu banho. Aí depois eu volto com vocês pra fazer skincare. Porque senão eu vou demorar, tipo, eu vou recular muito conversando aqui com vocês. Pra não me atrasar, eu vou terminar meu banho. Terminei meu banho e agora eu vou fazer minha skincare. E assim, gente, eu ia passar máscara. Porém, eu estou um pouquinho atrasada e eu ia me atrasar mais ainda. Então eu vou fazer uma skincare bem básica. Vou limpar meu rosto com essa água micelar aqui, que eu tenho utilizado nos últimos meses. E ela é muito boa. Eu vou passar esse esfoliante da Neutrodina, que é muito bom. Ele é muito gostosinho e é muito refrescante também. E pra finalizar o meu rosto, eu vou passar esse gel facial aqui, que também é muito, muito bom. Então, ele pede pra não ser lavado assim que passa. Mas eu gosto de lavar, porque eu gosto de passar o meu sabonete. E o meu sabonete acabou. Então eu tenho utilizado o meu sabonete de glicerina no rosto. Eu tenho utilizado esse sabonete aqui. Até eu comprar o meu outro sabonete, que é o meu sabonete que minha dermatologista passou. Então, essa vai ser a minha rotina de skincare do momento pra preparar o meu rosto pra maquiagem. Eu nasci, acho que uma, duas, três, quatro, cinco. Mano, nasceu cinco espinhas no meu rosto essa semana. Só porque eu ia sair esse fim de semana, sexta-feira, né? Aí decidiu aparecer as bonitas no meu rosto. É, muita sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz a minha skincare e agora eu vou pro meu quarto fazer o meu cabelo. Bom, gente, meu cabelo já deu uma secada. Deixei ele secar um pouquinho natural. Agora eu vou passar o meu protetor térmico, que já tá acabando. Gente, meu cabelo tá muito, muito, muito vazio. Nossa, olha isso. E ainda tá brilhoso. Amei aquele shampoo e aquele condicionador dessa online. Cara, que... Gente, olha isso. Super macio, brilhoso, hidratado. Nossa, eu amei. Meu quarto de cabelo é o Chanel, então assim, eu tenho que finalizar com a chapinha, porque ele é aquele cabelinho que fica pra dentro, sabe? As pontinhas ficam pra dentro. Então eu tenho que finalizar com a chapinha pra ele ficar bem redondinho, bem bonitinho de acordo com o meu rosto. Então eu vou lá pegar a chapinha e começar a modelar meu cabelo. Eu vou passar maquiagem e eu vou fazer algo simples. Não quero algo muito tchan e também nada muito apagada. Vou fazer a minha make básica de sempre, porém com um pouquinho mais de reboco, entendeu? Com um pouquinho mais de base, com um pouquinho mais de corretivo, entendeu? Eu já deixo aqui separada a minha base da Boca Rosa, meu corretivo da Ruby Rose, que são as primeiras coisas que eu passo. Não terminei a minha skincare, ou seja, eu não passei meus produtinhos antes de arrumar o meu cabelo. Então basicamente eu começo hidratando a minha pele, eu passo um sérum facial, eu vou mostrar pra vocês o que eu uso. Utilizo um sérum para os olhos também, um hidratante para o rosto e depois eu passo o meu protetor solar. Eu vou passar a minha bruma pra poder fixar melhor a maquiagem. Do protetor solar e do hidratante eu vou passar um primer. Enfim, eu vou colocar duas presilinhas aqui na minha franja. ambiente, a gente fica feia antes, depois a gente fica bonita. E eu ainda tô em dúvida. E aí E aí E aí E aí E organizo as minhas coisas Eu vou deixando tudo pra na hora que eu chego E no final eu não arrumo nenhum passo em um E meu quarto fica todo bravançado Então já vou deixar tudo arrumadinho, bonitinho agora Porque depois que eu chego É só dormir, tirar a maquiagem de mim Enfim, gente, vou começar a minha maquiagem Já falo, eu não sou espalha de maquiagem não, gente Eu não sei fazer muita coisa de maquiagem Eu sempre faço o básico, que é corretivo Base, pó, blush Às vezes um delineado E eu não vou passar batom Porque eu acho que eu não combino de batom Eu vou fazer a minha make básica de sempre Que é agora passar o corretivo e a base Agora eu vou utilizar um pó banana Que eu comprei ontem Esse pó banana aqui Eu vou experimentar ele hoje Pra saber se ele é bom Vou passar esse blush aqui Da Uni Makeup Que ele é muito bom Gosto muito dele Vou também passar um contorno Esse contorno aqui Eu gosto muito dele também Ele é muito bom E vou passar um pó Pra finalizar a minha pele Da Ruby Rose Que foi minha amiga que me deu E eu estou amando ele Agora pra finalizar Eu não sei o nome direito, gente Mas é passar tipo uma sombra branca aqui Com brilho E eu uso a sombra dessa paleta aqui Então eu sempre passo um pouquinho aqui Porque eu acho que dá um destaque pro olho Não sei Eu acho que fica muito, muito bonito Não sei onde foi que eu coloquei meu iluminador Não estou achando ele Não quero ficar sem passar o meu iluminador Então eu vou pegar aqui uma sombra De qualquer paleta que eu tenho Pra passar Eu estou passando De uma coisinha aleatória Que eu tenho Sério Aqui, ó Pelo menos na maquiagem Eu me garanti E entreguei o que eu prometia Agora vamos pra roupa Vou colocar Essa saia E esse cropped Guys Mas meu look ficou assim Bem parte de São Paulo E é sobre Agora vem a minha decisão mais errada Não sei o que usar Enfim Não vou colocar salto Porque Não vou colocar salto Não tocar unha feita Mas também não quero colocar O meu tempo preto Vou colocar o Dunk O Dunk vai dar um destaque Porque eu estou toda de preto Então ele vai dar um destaque O que eu falei do Dunk Ah, moleque Agora vamos pro meu sacrifício lá de cima Acho que eu vou usar aquela ali, ó Aquela ali, sabe? Essa Gente, eu amo essa bolsa Porque ela é muito pate E eu pedi mais bolsas Estilo pate na Shein Pra poder utilizar Porque, meu Essa daqui Olha isso Só que Não, não sei se combinou Não, não, não Não sei que bolsa usar Será que fica muito brilho? Vou pedir ajuda pra minha mãe Mãe? Vem cá, por favor Você acha que essa bolsa combinou Com essa saia? Não Não? Não, acho que não ia combinar I don't know Eu não sei É É, tá bom Ok Gente Agora de acessórios Eu acho que eu vou colocar os meus De ouro Porque são mais bonitinhos Que chamam mais atenção Então eu vou escolher aqui E já mostro pra vocês De acessórios Eu coloquei esses anéis Coloquei esses outros anéis aqui Só coloquei esse colar aqui Com a minha inicial E o outro já estava Enfim, agora Eu vou passar o meu perfume E eu vou passar o meu Egil Que eu só uso pra sair Então Mostrei milhões, né gente? Mas tudo bem Enfim, gente Já estou pronta Já estou com a minha bolsinha aqui Só falta eu pegar a minha máscara Pra usar no Uber E é basicamente isso O meu Outfit Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu amei Eu gravei TikTok também Olha que eu nem gravo TikTok Mas eu tô me sentindo tão bonita Que eu fui lá e gravei TikTok Vou gravar algumas coisinhas Pra vocês no meu date E Let's go Oi, amigas Oi, amigas Obrigada, moço Obrigada, viu? Boa noite Boa noite E pra você também Gente, a gente pegou o Uber com muito foco Calma aqui A gente veio contando fofoca no Uber, né? O Uber deve ter ficado tipo... Eu tenho certeza que ele fez só atenção em tudo A youtuber não sabe o que eu ia gravar Gente, esse aqui é meu date de hoje Minha melhor amiga Eu tô com o meu coração Aham Tossei mal, só de ver Eu também Aí É de AM logo A gente queria aceitar lá dentro Mas tem duas meninas que já terminaram de comer E não saem de lá E eu não julgo Mentira, eu julgo sim Mas eu faria mesmo A gente veio pra comer notepack, né? Mas, meu, 42 pessoas 42, desculpa, não vou falar na renda Não sei só Não sei como é que eu comentário O shopping tá fechando, nosso date tá acabando A gente queria tomar isso, mas nem sabe o que vai dar certo Meu irmão Fofoqueira Faltando fofoca Com fumo Com fumo Ufa Aprendam Com fumo Ufa